Música Fala família, Luiz Zucro na área e hoje vamos falar de 5 coisas que os gatos adoram É isso mesmo, hoje a gente fala um pouco mais sobre os felinos, essas bolinhas de pelo tão gostosinhas que a gente tanto gosta E todos os hábitos que a gente pode implementar no dia a dia deles para melhorar cada vez mais a qualidade de vida E a harmonização deles com nós dentro do ambiente que nós vivemos Primeiro, caçar Esse que é um hábito muito natural e muito necessário para o dia a dia e a rotina dos nossos gatos Isso porque mesmo depois de domesticados o instinto de caça é algo muito importante para a vida deles Sejam pequenos insetos, até grandes aves e até mesmo os brinquedos que você compra para ele Tanto faz, é muito importante que ele tenha esse tipo de interação Que faça com que o instinto mais básico dele se aguce cada vez mais Deixando ele cada vez mais tranquilo, deixando o estresse de lado e a vida dele muito mais saudável Muitos donos acabam se sentindo mal e até mesmo dando bronca nos próprios gatos Pelo fato de eles trazerem presentes para vocês Só que a questão é que os presentes nesse caso são aves mortas, baratas, lagartixa Provavelmente se você tem um gatinho em casa você já recebeu algum desse tipo de presente Mas a parcela de culpa maior é nossa, dos donos, que acabam não fornecendo coisas que eles realmente vão poder caçar E deixando de lado as baratas e tudo mais E pessoal, não esqueça de estimular isso para os seus gatos Isso é muito importante para o bem estar deles Segundo, tomar sol Isso que é muito importante para a fisiologia interna e externa dos nossos gatos Tanto na produção de vitaminas, até mesmo para a pelagem dos nossos gatos Isso vai ser essencial para o dia a dia deles Então, o ato de tomar o sol, ficar quentinho, todo gostosinho Não é algo banal para o dia a dia deles É muito importante E para que ele goste cada vez mais do ambiente que ele vive E até mesmo as pessoas que vivem nesse ambiente com ele É importante que ele tenha um lugar muito seguro, muito confortável e que tome sol Então, se você mora em apartamento ou em casa, procure um espaço bem legal, bem aconchegante Onde bata sol naturalmente E facilite o acesso do seu gato até esse ponto específico Lembrando sempre que eles gostam de ficar em lugares altos da sua casa Em cima da geladeira, em cima de um armário Ou até mesmo se você construir prateleiras para ele dentro de casa Vai ser muito mais bacana do que ficar tomando sol no chão Terceiro, arranhar coisas Com certeza se você tem algum gatinho em casa, você já viu ele arranhando coisinhas por aí Desde os arranhadores até aqueles blocos modulares com feltro dentro Ou coisas que não são destinadas para ele Como nosso sofá, papel de parede, cortinas Isso que é muito importante para que os nossos gatos possam afiar as garrinhas Ou até mesmo estimular os seus músculos e a sua fisiologia E que muitos donos acabam não direcionando esses arranhões para os lugares corretos E deixam com que os gatos destruam suas próprias casas E aí gera bronca, e aí gera estresse E nada fica muito legal Então é bem legal que você possa enriquecer o ambiente do seu gatinho Com coisas que ele possa realmente arranhar Arranhadores de chão, arranhadores de parede, seja lá qual for E deixar com que os seus gatos usufruam cada vez mais desses objetos específicos para eles E aí sim, pessoal, pode deixar eles destruírem à vontade Quarto, passeios É isso mesmo, pessoal Os nossos gatos adoram passear E eles necessitam fazer pelo menos uma vez por dia um longo passeio noturno E é importante que mesmo nós que vivemos em apartamentos Possam dar essa liberdade para os seus próprios gatos E pessoal, muitos gatos acabam sendo privados de realizar esse passeio Principalmente o passeio noturno, que é tão importante para eles Porque nós, donos, temos medo que eles se percam por aí E não retornem para a própria casa Mas pode ter certeza que seu gato está bem acostumado com o ambiente que ele vive Sabe onde ele tem que buscar alimento Sabe onde ele tem que buscar água Sabe onde é a cama dele E principalmente onde nós, donos, estamos Ele vai retornar para a gente Isso é muito natural Gatos são muito territorialistas E esses passeios servem exatamente para isso Para demonstrar as áreas que ele consegue chegar E mostrar para os outros gatos a sua presença E também para caçar, se estimular e tudo mais Então, é muito importante que a gente dê essa brechinha para os nossos gatos E se você puder, realizar esse passeio junto com ele É isso mesmo Guia e coleira nos gatinhos E bora passear pelas ruas por aí Quinto Os carinhos Pessoal, muito cuidado nessa hora Gatos adoram carinho Mas existem pontos específicos que eles vão gostar um pouquinho mais E claro, existem pontos que eles não gostam tanto Mas por falta de estímulo Coisas que a gente pode ensinar para eles gostarem de carinho em qualquer lugar Em qualquer hora Mas como pontos-chave Orelhas Base da cauda E todo o dorso do animal Vão ser pontos excelentes para que a gente possa estimular essa alegria Esse afeto para os nossos gatos Lugares que eles não gostam tanto Na virilha Nas patinhas Na boca deles Mas pessoal, é muito fácil para acostumar um gato a gostar de carinho em qualquer lugar Em qualquer hora Usufrua dos momentos que ele está relaxado Usando todos esses outros pontos que eu falei por aqui Esses quatro outros pontos que eu falei Para estimular cada vez mais eles gostarem desses toques Momentos em que os gatos estão relaxados tomando sol Momentos em que eles estão brincando de caçar alguma coisa Tudo isso vai ser muito útil nesse momento E assim, você vai abrir muito mais a cabecinha do seu gato E deixar ele muito mais confortável E confiando muito mais em você também E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Não deixem de avaliar esse vídeo E também deixar nos comentários o que vocês acharam Quais são outros pontos que vocês acham importantes Para os gatos ficarem cada vez mais felizes E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal E também ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro de tudo o que eu postar aqui Sobre gatos, sobre cachorros Sobre o universo pet em geral E também acompanhar todo o meu trabalho Pelo Facebook e pelo Instagram Não deixe de seguir a gente por lá também Lembrando também que o grupo do WhatsApp está novamente ativo Então é só vocês virem lá na descrição Acessarem o link e ficarem por dentro desse grupo também Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau